Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, vamos aqui. Eu tô com uma Dual Sword, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com a Twin Flames com 182 de ataque, 120 de elemento fogo e 20% de afinidade. Ali é o nome verdinho, né? Afinidade. Por quê, galera? A gente tá aqui com o set completo do Garuga. Como eu falei pra vocês que eu ia fazer, eu tô com o Expert aí, tô com o Critical Eye mais 3, Earplugs e Speed Sharpening. O Critical Eye mais 3 é aqueles 20% de afinidade ali, né, galera? Que eu tenho 20% de chance de dar mais ataques críticos, né? De dar ataque crítico. Então a gente vai dar bastante dano aí nesse monstro aí que a gente vai enfrentar. Vamos enfrentar aí o Shagaru Magala, galera. Vamos fechar aí essa aventura aí, né, da caça do Gore Magala, que se transformou aí no Shagaru Magala. No caso, quando ele fica adulto, ele se transforma no Shagaru Magala e passa a ser um Elder Dragon. Então o primeiro Elder Dragon que a gente tá caçando, né, é o Shagaru Magala. Vamos pegar aqui o buff. Galera, eu dei uma upada muito importante aí, né, na armadura do Garuga, né, que eu coloquei as Armors Ferry. Pera aí, eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa aqui. É, tô esquecendo no Barry. Vamos pegar aqui, eu tenho que levar. Então, galera, esse set do Garuga, eu upei ele bastante com Armors Ferry, né? Então ele tá com uma defesa muito boa aí, né? Coloquei bastante Armors Ferry ali. Até onde eu consigo, no caso, Armors Ferry e Armors Ferry mais, né, que eu já consigo pegar. Ah, beleza. A Little Miss Forge aí falou que ela e o professor dela vão manter os outros seguros, né? Mas o resto é com você, Hunter. Ah, o Demen só fala, volte a salvo. A Street Cook pede pra gente carvar aí ele, né? E quando a gente voltar pra casa, a gente vai ter ali uma refeição especial esperando, né? O Icon só pensa em dinheiro, né? Então é hora de fechar a venda, ele fala. É hora de fechar a venda, Hunter. Todo mundo sabe que você consegue. Eu aposto minha fortuna nisso. A Guildmarn fala que ela vai tá lá, torcendo pela gente, né? Fala, eu vou tá por aqui torcendo por vocês, né? Gire agora, Roda dos Céus, né? É o nome da Quest, né? Ah, é a vez dele agora, né? De ter o traseiro chutado. Beleza. Eu espero que você volte pra caravana, Hunter, né? São e salvo. Agora vai lá e mostra que você consegue, né? Bom, beleza. Vamos lá, né, galera? Vamos mostrar aí pro caravaneiro, pro pessoal ali da vila que a gente consegue. Olha, eles dão no Barry também. Mesmo assim, eu já trouxe. Não tem problema, né? Eu tô com pouco item aqui, né? Ele é um Elder Dragon, ele não cai em trap. Galera, eu vou deixar vocês aí com a apresentação do Shagaru Magala. Galera, eu vou deixar vocês aí com a apresentação do Shagaru Magala. Galera, eu vou deixar vocês aí com a apresentação do Shagaru Magala. Tá aí galera, chegaram o Magala Como vocês veem ele é muito parecido com o Gore e o Magala Deixa eu começar aqui a minha estratégia Opa, sai fora Eu vou focar aí Opa, sai fora Beleza, vamos focar aqui nas patas traseiras dele galera É um dos lugares mais seguros aí né Não é o mais seguro, mas... Olha o tanto de dano crítico que eu dei agora Ele soltou um outro golpe ali Eu não tinha percebido, por sorte eu consegui escapar ainda Beleza, a gente chama a barra, agora começa o spam Vamos lá, olha o tanto de dano crítico que eu dou Isso porque é 20% galera Todos esses hits que saem bem vermelho né Agora não saiu nenhum Mas todo hit bem vermelho que sai É dano crítico Ó, já superei aí o veneno né Já tô com um buff de ataque ali né E já perdi a fiação Dual é assim, ela bate muito Ai, eu tentei montar nele aí, mas não deu muito certo Ó lá, vamos pra pata traseira Não é muito bom ficar ali na frente dele Nem um pouco interessante galera Deixa eu ver se eu consigo afiar aqui Eu tô com o Speed Sharpen né Beleza Opa, peraí, peraí É, a asa dele aqui costuma dar uma roubada Olha o tanto de dano crítico Opa Eu conheço bem os golpes dele, eu sei que ele vai soltar os golpes pra frente ali né Então, a gente Peraí, peraí A gente ficando meio embaixo dele aqui ó Ai, droga É, agora eu Nossa Não tomei quase dano Esse é um dos golpes que eu mais tenho Opa, peraí Mas aí se eu ficar apanhando demais também Aí não dá muito certo né Peraí um pouquinho Olha lá Um, dois, três Os ataques dele são mais fortes né Pegam mais área que o Gory Magala E ele tem mais ataques também né galera Já perdi minha barra aqui, agora que eu percebi Esperar uma chance aqui pra soltar o Spirit Combo de novo Vou mexer a barra de novo Nossa, quanto dano crítico Ó, vamos sempre aqui pelo lado Dá uma esquivadinha Já Opa, não, 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 não Vamos voltar porque não ia dar pra ir mais pra frente ali né Subiu ali, ele dá esse grito no alto Peraí Deixa eu passar Ah, droga, errei Eu ia tentar montar nele ali Errei galera Tem que aproveitar essa chance que ele tá parado num lugar Bom pra montar Peraí, mas agora não dá Vamos lá Vamos ver se eu consigo encher a barra Perdi a afiação de novo Infelizmente essa arma não tem muita afiação né Aê, encher a barra Já tá começando a ficar mais bruto ó Já começou a estourar esses Essas magias aí pela tela né Nossa, nossa, não tô vendo nada Ah, beleza, me encher, me encontrei Não, ó, ó ele tentando me pegar ali ó Vamos lá, vamos focar aqui atrás dele Nada disso Se você quer que é um lugar seguro eu vou focar aqui Beleza, vamos bater aqui na cabeça dele um pouco Que bicho bonito galera Olha, olha aí Uma esquivadinha ali pra se sentir seguro Não, não, não me ataca, não, não, não Ah, consegui escapar Opa, temos uma beirada aqui Peraí, peraí Ah, não acredito É difícil Agora o Magali não quer ser montado Consegui Beleza Peraí, vamos tomar cuidado aqui É um Elder Dragon né Ai droga Uma apertadinha Ah, não deu certo Vocês viram que uma apertadinha que eu dei galera A barrinha foi quase toda ali já né Então quando vocês for montar um Elder Dragon Tem que ter bem seguro mesmo né Eu perdi aqui né Perdi um belo de um dano que eu podia ter dado no meio agora Podia focar ali na cabeça ou no rabo ali pra cortar o rabo e tudo mais Mas perdi esse dano Toma cuidado com esses magias que explode aí na tela Beleza Isso Continua atacando pra frente Ah, é Peraí Dá um pouquinho de stamina, dá pra esquivar e bater ainda Vamos lá galera Vocês veem que ele é muito móvel Por isso que eu fico sempre indo pelo lado aqui também Sempre focando aí a pata traseira né Claro que se eu focasse em outras partes aí eu poderia dar mais dano Porém É Eu tô indo mais pelo seguro né É mais seguro aqui eu focar a pata traseira dele Nossa senhora É, agora não deu Aí tomei de novo o vírus Mas não tomei muito dano não Então Tá interessante Nossa senhora Agora estourando na minha cara a magia Peraí Não, não dá disso Ah, eu vou ter que ir Vou ter que dar um jeito aqui de tirar De afiar a minha lâmina Vou esperar uma chance galera Ai caramba Eu esqueci que essa magia que ele solta Vocês viram ela se divide em três né E se espalha pela tela Peraí, agora ele tá bem bruto Tô tentando me concentrar um pouco aqui Senão eu vou acabar Tendo problema aqui né Tô quase tomando Pegando ali o debuff Eu não quero pegar esse debuff Vamos usar o No Berry aqui Mesmo se ele me batesse ali Era vantagem eu usar o No Berry Opa Então ataque É Pois é Ver se eu consigo tacar uma flashbang nele Não deu certo Ele veio de cara Mas não pegou Aí Já superamos o vírus já né Lembrando Que eu tô com a segunda fraqueza dele Primeiramente ele é fraco a dragão E em seguida ele é fraco a contra-fogo galera Ele tá tomando muito dano aí né Peraí, tô quase enchendo a minha barra ali Um pouquinho mais concentrado agora galera Ficou um pouco mais complicado É de ficar falando Porque ele tá muito agitado Ia, quase tomei a magia ali Ele é muito agitado mesmo É brutão né Lembrando que ele começa no Opa De novo Ele tá virado lá pro lado de lá Opa Não, não, não Sai fora Vou jogar aqui pro lado dele de novo Aí consegui escapar Levei um murro ali Nossa Já tentou me combater Nossa Nasceu uma gira ali embaixo de mim duas vezes Peraí Toma cuidado aqui Peraí Peraí Vamos lá Perdi aqui a ação já Olha lá Rebatendo Vou soltar aqui um Tá parado Beleza Já tá um pouquinho parado Só que não né Deixa eu recarregar aqui Minhas coisas importantes também né Tá Rebatendo Ele não tá me dando espaço Tô esperando uma chance ali Que pressão galera Que pressão Olha lá Aproveitar que ele focou um pouquinho o Joe Vamos ver se ele tomou uma Flash Bomb Beleza Agora sim eu consigo afiar em paz né Mesmo eu tendo Speed Sharpen aí Ele não tava querendo dar uma chance ali né Nossa Já peguei de novo aqui Superamos o vírus novamente O bicho não para quieto Não para quieto galera Não Vamos aqui pra cima dele Peraí Nossa O que que aconteceu aqui? Não entendi Ah de novo embaixo de mim Caramba Eu não entendi o que aconteceu ali galera Parecia que eu tava meio que flutuando ali Tentei rolar Não consegui Nossa Agora eu tô apanhando feio É assim que é Vamos lá Vou focar um pouco aqui Vamos dar uma pressão maior nele né Eu tô enfraquecendo um pouquinho a pressão Eu não gosto disso Vamos lá Beleza Ganhei minha barra de novo Vamos lá de novo Opa Errou Sonhou Vou continuar batendo Mesmo com a Lamina Amarela aí Porque pelo menos esse giro inicial aqui Eu consigo dar ó Vou ficar prestando muita atenção Nessas magias que ele tá soltando Porque Eu tô dando muita sorte aqui com ela Errou Vai tomar aqui da imundência Vamos lá Vai tomar da imundência na pata Beleza Vamos lá Parece que quando eu dou esse ataque giratório Aumenta a minha sharpness ali né Eu não rebato nesse ataque ó Depois eu rebato ó Tá vendo? Esse ataque aí ele deixou com a sharpness mais interessante Vai ter um ataque de mount mas não consegui montar Vamos bater nele aqui no alto Nossa senhora Derrubando Agora sim ó Agora sim ó Lembrando que eu não posso ficar muito recuado Vocês viram que eu fiquei um pouquinho recuado Deu muito problema pra mim né Agora eu voltei aí a ficar mais agressivo Tá dando bem mais certo aí né galera Ó a fé aqui na cara dele Me ignorou Vou aumentar o ataque de novo Não sei se já diminuiu Mas de qualquer forma Vamos ver se eu consigo Segar ele aqui Chegamos Vamos lá Vamos continuar aqui batendo bastante Ele é um Elder Dragon Ele tem muita vida né Eu quero finalizar ele nessa festa Vou aproveitar que ele colocou esse ataque E ele fica parado De novo Nossa Tomei uma magia na cara agora E tô sem estamina Pode esquivar Opa Pera aí Agora carregou Beleza Consegui escapar Vamos lá Não vou manter as coisas fáceis pra você não Chagaro Nossa senhora Eu já ia tomar o golpe aí Conseguimos aí galera Conseguimos caçar o Chagaro Magalo Eu fui muito recompensado aí né No caso desse vírus aí Ele compensa bastante Quem ataca mais também né Que vocês viram aí Que eu tenho certeza Que eu dei muito dano Quando eu supero o vírus né Eu tenho certeza Eu aumento se não me engano A afinidade da arma E eu já tenho 20% de afinidade Então vai dar muito mais afinidade né Quando eu Estarei com o vírus Então o dano aí Que eu dou no Chagaro Magalo Aumentou consideravelmente né E lembrando que ele é fraco Contra Dragon E logo após ele é fraco Contra fogo Ele tem uma fraqueza muito grande Contra fogo também Então conseguimos aí Caçar ele razoavelmente Fácil né galera Lembrando que o Chagaro Magalo Ele não é um monstro fácil na verdade Porém na você Sabendo a estratégia certa Ele é indo com a arma certa Né É dessa forma né galera A gente consegue caçar ele aí Até rápido né É uma quest bem rápida Eu tava esperando aí Que ia demorar mais Não lembrava aí Do que o Chagaro Magalo Era tão rápido assim Mas também galera Eu tô com uma armadura Muito boa Uma arma muito boa aí né E eu sei Que conheço bem As estratégias contra ele né É isso galera Caçamos o Chagaro Magalo Olha o The Dragon aí Que tava causando aquele problema Todo da calamidade né Beleza Aí em Catar né Ele tava causando Olha lá E tem aqui o Frenzy também Frenzy Crystal Até os itens que o Palico Deu né O Melchior pegou ali Achou um item Não sei aonde Gathering mais oito Quero Power Coat não quero Beleza 11 minutos Muito rápido O Melchior O Pod Nível Então É isso galera Vamos Voltar para a vila né Novos materiais Podem ser trocados Agora no Iporion Foi Habilitada As expedições De High Rank Agora galera O Melchior O Melchior O Melchior O Melchior O que é isso? Falei Arazo. Falei Arazo. Valei Arazo. Falei Arazo. Falei Arazo. Tchau! 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 Tá aí galera, como vocês viram, que final hein, todo mundo visitando ali suas vilas, né, mostrando aí o trabalho, como que tá cada um, porém no final, tá todo mundo aí em Valhrabar, aí reunido novamente, né, vamos lá galera, vamos falar aqui com o caravaneiro, Opa, perdi uma fala ali, ah, eu tô tão feliz que o, o capital C, né, que ele fala do C maiúsculo, né, que no caso é a caravana, né, conheceu você, né, a gente não poderia encontrar alguém melhor, né, esse artigo é seu, ele me deu ali um artigo, né, o artigo que ele leva ali faz tempo, como a gente já descobriu, que era do Chagaro Magalo, ele não tem mais segredos aí, galera. Bom, vou finalizando por aqui galera, esse episódio, muito, muito bom aí, eu adorei essa apresentação, não tinha, não estava lembrando mesmo como é que ela era, mas é isso pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí da caçada do Chagaro Magalo, né, nosso primeiro Elder Dragon, né, todo mundo aí visitou a sua vila, mas a gente continua a nossa saga, nos vemos aí no próximo episódio pessoal, Falou, fui!